Existem algumas dicas bem específicas que se você conhecer, você vai poder agilizar os seus cálculos. Por exemplo, para somar duas frações em que o numerador seja 1, é muito simples. Basta você multiplicar os denominadores, colocar aqui, somar os denominadores e colocar aqui em cima e acabou. Então, se você souber uma dica dessa para adicionar frações em que o numerador seja 1 em cada uma delas, é muito fácil, na verdade. E essa dica, ela vem disso aqui, essa afirmação aqui é mais geral, isso aqui vale em todo caso, certo? Para somar duas frações, você pode multiplicar os denominadores, colocar aqui, multiplicar esse com esse, colocar aqui, multiplicar esse com esse, colocar aqui e somar aqui em cima, o que muita gente conhece como regra da borboleta, porque são feitas algumas operações assim e tal, e parece uma borboleta, o pessoal lembra desse jeito. Aplicando isso aqui, imaginando que o A é 1 e que o C é 1, você chega nessa conclusão. Multiplica esses dois, B vezes D, colocou aqui, né? Se você multiplicar assim, você vai ter uma vez D e aqui você vai ter uma vez B, ou seja, você vai ter D daqui com B daqui, que vai aparecer aqui em cima somando, D mais B, é o que a gente vê bem aqui. Aplicar isso aqui é muito legal, veja só, se você tiver que fazer 1 meio mais 1 terço, dá para fazer com cálculo mental muito rápido. Aqui embaixo você coloca o resultado de 2 vezes 3, quanto é 2 vezes 3? 6. E aqui em cima você coloca a soma 2 mais 3, quanto é 2 mais 3? 5. Então o resultado é 5 sextos sem dificuldade. Vamos fazer essa aqui, 1 quinto mais 1 sexto, você faz sem dificuldade com cálculo mental. É só multiplicar 5 vezes 6, colocar aqui que dá 30, e fazer 5 mais 6 que dá 11. Então você fez bem rápido, aplicando essa técnica aqui. Lembre-se que ela vale quando? Quando os numeradores são iguais a 1. Então aqui você tem 4 vezes 7, 28, e 4 mais 7, 11, 11 e 28 avos. Agora eu vou deixar esse aqui como exercício para você fazer e deixar um comentário com a resposta. Ok? A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho